Não vai muito longe, só molhar o pezinho Jasmine, pega a mão dela aí Olha, Jamelinho, vai as conchinhas, olha Olha, deixa a folga 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 E aí, estão se divertindo? É legal aqui O que você está procurando, minha linda? Deixa eu ver o que você tem na mão Olha, deixa a folga Olha, deixa a folga Olha, deixa a folga